Eu vou contar para vocês, muito interessante, de um rabanete que não saia de jeito nenhum da terra. Esse rabanete deu trabalho para a Hakaio, muito trabalho para o povo. Vamos começar a história. Quem conhece esse vegetal? Eu! Como que chama isso? Rabanete! Rabanete! Aqui na nossa horta, nós temos esse tipo de... Aqui na mão da escola, não. Quem já comeu o rabanete? É gostoso? É! Delicioso, não é? Então vamos começar. Eu comi com sal. Com sal? O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O que tem na mão do vovô? Uma semente. Ah, uma semente. Olha lá. Na mão do vovô tem uma semente. Ele cavocou a terra e plantou a semente do rabanete. E colocou? E colocou? Não, colocou o rabanete. E cresceu. Né? Vou voltar. O rabanete cresceu, cresceu. E ficou grandão, grandão. Olha o tamanho do rabanete. Como é que ele ficou? Ele cresceu, cresceu. O grandão, grandão. E rabanete bonito. Olha aqui, ó. Ih, ai, eu disse que eu quero comer em casa. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Olha ele se deliciando, ó. Que delícia de rabanete. Ele falou, eu vou lá pegar esse rabanete e vou fazer um belo de uma sopa para esse rabanete, né? Existe sopa de rabanete? Existe. Existe. É? Continuando. Então ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Olha só. E foi ter vermelho. Ele ficou vermelho, suou. Olha o tanto que ele suou. Vamos ver se ele conseguiu tirar o rabanete? Não. O vovô caiu. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. O que aconteceu com o vovô? Caiu. O vovô caiu. Ele fez um erro de cabeça para baixo. Então o vovô chamou a vovô para ajudar a puxar o rabanete. Os dois vovôs. A vovô segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete. Puxa que puxa e nada. De nada do rabanete sair. Olha lá. A vovô segurou na cintura do vovô. E o vovô segurou na onde? Na o rabanete. Na o rabanete. Eles tentaram puxar, mas não conseguiram. O vovô caiu. Aí a vovô chamou a neta. Para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na avó. A avó no vovô. E o vovô na onde? No rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Eita rabanete. Muita sair, né? Ninguém consegue. Então a neta chamou o rabanete. Para ajudar a puxar o rabanete. O totó segurou na neta. A neta na avó. A avó no vovô. O vovô no rabanete. O vovô não pediu assim do rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. E o rabanete ruim é o totó. O totó tentando puxar também. Segurou. Se deixar assim o cachorro. Então o totó chamou o gato. O totó chamou o gato. Então o totó.